Música Conta pra gente, seu Severino, o que é que você gosta de fazer quando tá esse clima mais ameno, essas temperaturas bem fresquinhas? Pode ser sincero? Pode. Seca. O que? Seca. Hoje eu tô assim, igual o seu Severino, sincero pra caralho, e pra começar eu vou mandar a real, onde tá os like dos vídeos seus porra, como sabem a vida de narrador aqui no Youtube tá quase extinta, então ajuda o tio Aev, sem mais honestidade. O procedimento cês já sabem, acomoda sua bunda gorda e o resto cês já sabem, simbora pra bagaça, beleza? A academia voltando ao normal. E novos exercícios, aprendidos em casa, são colocados em prática. Veja alguns exemplos. Levantamento piroqueano. Esteira com bola. Resistência pescoçal. Relaxamento crâniano. Balé artístico. Se liguem nesse vídeo. Desculpa a sinceridade, tiozão, mas considerando as suas condições, é mais provável que ele vá para o Inferno Vermelho. Isso, isso. Então, eu sou o patrão de igreja na empresa e solicitou o serviço de guia, entendeu? Entendi. Mas o senhor, quando chegar agora eu vou abaixar a plataforma, o senhor só aguarda o trâmite do abaixamento da plataforma, aí o senhor sobe a condução com cuidado e responsabilidade. A gente preserva a segurança. O senhor tá filmando ou não? Eu filmando. Tá, mas não passe pro patrão meu, senão te suja, entendeu? Não, é bom. Eu vou comer um Red Bull, né? O Red Bull, eu vou lá, vou ver a nossa nova casa. Cá, 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 cá. Que maluco cara de pau. Ou você é muito mentiroso. Ou esse Red Bull tava batizado com a água do Satanás. Mas a etiozão aí vai uma mensagem para você. É melhor ser um bêbado conhecido. Do que um alcoólatra anônimo. Aprenda agora a como encontrar. E como sair de uma vaga rapidamente. Aparentemente sem vagas. Errado, vamos arrumar uma. Basta dar uma espermidinha. Nada demais. Um toque bem sutil. Meu pai sempre me diz que a confiança resume um bom motorista. E esse daí está muito confiante. Beleza, agora mostra pra nós a como sair. Incrível. Rapaz, mas eu vou dizer uma coisa bem aqui pra vocês agora. Do fundo do coração vou ser sincera. Eu cansei, já me estressei com essa história. De ser finites, de finites, de magreza. Entendê-se? Eu não nasci com o espírito de modelo. Oxe, eu não. Eu nasci com o espírito comedor. Desde mim existe um espírito faminto. Que toda hora quer comer mesmo de com força. Entendê-se? Ah tá, entendi sim. Você tem o espírito comedor e não finites. E você é tão gorda que quando sobe na balança ela diz. Por favor um de cada vez. Vamos para o próximo antes que essas sete jantas com o vídeo. Vamos aqui pra batalha de rima. Manda ver capiroto. Maluco eu vou dormir tentando entender qual que é a decifela. Esse leque tá mais perdido que político honesto em Brasília. Se entendeu deixa aí nos comentários. Próximo vídeo. E aí Balofo. Conta pra nós o Brasil que você quer. O Brasil que eu quero é um Brasil que a minha irmã para de coçar. Enquanto procure comida. Você fica contente. KKK que gordinho filha da fruta. Próximo vídeo. Um momento divertido. Não pra esse pobre miserável. O cara ficou igual eu quando o cheiro pode canela da minha avó. Puta que pariu. Pode chamar o Samu que a coisa ficou preta. O espírito já saltou do corpo com certeza. Um a menos para usar essa regatinha rosa. E esse shortinho de pega rapaz apertadinho. Puta que pariu. Se liga agora nesses bois. Eles não gostam de gordo. Santo Batorel o boi deu uma voadora no gordo. Não acredito que eu vivi pra ver isso. O porra volta lá. Filma direito o FBP. Eu quero ver o gordo tudo fudido. Que merda. Bom então vamos ver a voadora de novo que foi linda. Nossa ele catou um cavaco e se quebrou todo. Que patada forte da porra pra fazer o picolé de banho a voade pra trás assim. Se liguem nesse vídeo. Certeza que vai ser o mais estranho da semana. Vou dar a lasanha. WTF. Vou 140 reais para Gilma Aranha. Que? Carlinhos segura a lasanha Carlinhos. 140 reais do Liuma. Mas que porra é essa? Muito bem Gilma Aranha. Que? Gilma Aranha? Isso é nome de gente. Preciso ter cuidado pra não dar o lance. Porque é muito feio uma pessoa dando lance. Ainda mais um padre. Mano sério. Em todos esses anos nessa indústria vital. Essa é a primeira vez que vejo uma bizarrice dessa. Vamos tentar decifrar o acontecimento. Tá rolando um leilão de uma lasanha. Que custa 140 reais. Mano sério? Um pobre miserável tá segurando a forma de um jeitinho. Mamãe quero ser gay. E um padre balançando em uma rede aleatoriamente. Essa e outras bizarrices você encontra aqui. Puta que pariu. Beleza vou ficando por aqui. Se curtir deixa um joinha. E um salve especial pra todos que comentam nos vídeos. Amo vocês do fundo do meu testículo. Se inscreve lá no meu canal de games que em breve vou estar sorteando um fone de ouvido top. Todos que forem inscritos vão estar concorrendo. Mais detalhes me segue nas redes antisociais. Se inscrevam lá seus porra. Até um outro vídeo. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho